Não gasto mais meu tempo pra falar de amor Meu coração já não aguenta para por favor Deixa eu te contar tudo que eu planejei Arrumei as malas e vou te levar Pra um lugar tão longe que deu pra sentir Energia boa e água do mar É que você salve amor, eu não sou tão bom com a dor Me ensinou tudo que eu sei, peço que entenda que Hoje eu sou mais que pensei, não mais um fora da lei Meu olhar me esconde aqui, eu sei bem que você me quer Mas eu já sei qual é, sai na ponta do pé Pra encontrar as amigas e quando volta do rolé Vai fingir que tanto faz, deitar na minha cama E esperar outro dia, outro dia Foi que eu tava em brasa dando baile, ela disse Será que podemos ficar só? Perguntava sobre como tá minha vida, eu querendo Bota a lata, ela querendo fazer nó Correplei a consequência do sigilo, eu sei Fala que eu desperto um lado dela Eu falando sobre dominar o mundo, logo ela me disse Que o mundo mesmo era a bunda dela Toda vez que nós tá junto é problema Ela diz que eu só bebo, é doado Ela diz que eu não presto, sai dessa Ela fica selvagem no meu quarto Fala que essa noite quer tá comigo Tu me chama de safado, aumento do libido Ela diz que eu não valho nada Por isso que essa noite ela vem fuder comigo Oh mulher, tu faz de um jeito que ninguém faz Te joga na cama, me pede de um tapa sentando por cima é gostosa demais Do baixo acaba com o pai, tá dizendo que eu não sou nada Diz que não quer ser amada, e que seu amor já basta Quem sou eu, eu não sei se você percebeu Que eu ando tão triste pensando na gente, lembrando o que a gente viveu Oh se doer, quando aprendi que teu amor Eu sei bem que você me quer, mas eu já sei qual é Sai, apontar do pé pra encontrar as amigas E quando volta do rolé, vai Diz que tanto faz, deita na minha cama e espera outro dia Ah, confesso que hoje eu sinto saudade de você Mas sim, para essa vontade de fuder, pô Te prometo que o tempo que eu fico no estúdio para compor Eu vou repô, tempo que é amor, tempo que é amor Eu percebo como você fica quando eu falo que eu vou Sempre apoiando eu vou E você sabe que quando eu vou, tá etapa pra caralho nessa bunda linda Churrasca e brana gelada lá da vila Sintonia dessas a tempo não via, ó Aquele clichê, se pô, vende outras vidas Aquele clichê, eu sou assim o tema E nós dois juntos temos o mundo romântico, né? Aquele clichê, eu sou assim o rima E nós dois juntos temos e conquistamos tudo A espécie a gente briga, a aquelas conversas A paciência dela não é tão grande quanto a bunda dela Eu nem sei se eu tô errado, mas você sempre tá certa Preta, fica a garração pra que você é nessa merda Eu tô com a mente louca, hein, louca? Troca aqui contigo e reparei que você não parou de olhar pra minha boca Me diz o que você tá pensando, que se volta pensando na mesma coisa Se você me quer mais, eu já sei qual é Sai na ponta do pé pra encontrar as amigas E quando volta do rolé, vai Diz que tanto faz, deita na minha cama e espera outro dia Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.